Eu vou falar hoje sobre criatividade computacional, que é um tema que está na fronteira do conhecimento. Eu vou aprofundar um pouco isso e tentar debater com vocês o que quer dizer. Quem aqui já ouviu falar, conhece, estuda, pesquisa ou tem algum interesse sobre criatividade computacional? Legal. Bom, vou primeiro me apresentar. Olá, eu trabalho com a integração entre tecnologia, comunicação, inovação e criatividade. Eu sou programador desde 2010, então já tem aí nove anos e eu sou formado em comunicação organizacional também. Então eu trabalho na conexão entre comunicação, criatividade e programação. Eu tento fazer essa ponte entre a tecnologia e a comunicação. Mas o que eu faço mesmo, o que eu realmente faço são alguns memes. Então eu criei a logo do ursinho da ursal, acho que talvez vocês já tenham visto sobre isso. Eu criei essa playlist, Funks de Adverbo de Modo, que eu recebi várias mensagens de professores de português falando que estão usando na aula a playlist. Eu achei muito louco. Eu criei uma extensão do Chrome que substitui valores em dinheiro por salários do Neymar. E eu fiz um bot da Wikipedia que substitui, que pega uma imagem em preto e branco, joga no algoritmo de colorizar imagens automaticamente e posta a versão colorizada. Enfim, é um bot do Twitter que pega uma imagem em preto e branco aleatória da Wikipedia e joga ali. Mas bom, isso sobre mim. No tema da palestra, eu acho que antes da gente... Esse glitch aí não é proposital, mas eu achei que deu um estilo... Ficou estiloso, né? Acho que tem a ver com a palestra. Antes da gente debater criatividade computacional, acho que tem um pouco de debate sobre o que é criatividade em si, né? A criatividade, geralmente, com os gregos, com os indianos, com os chineses antigos, era visto como algo inspirado, místico, assim. Era um processo de descoberta. Então, a pessoa criativa era vista como alguém que descobre algo, não como alguém que está criando algo efetivamente. Então, era um processo... O artista era visto como alguém que descobria, né? Depois, no período da Idade Média, a criatividade foi mudando para uma coisa mais inspiração divina. Então, era visto como um cenário de Deus inspira os grandes gênios. E mesmo no iluminismo, a criatividade começou a ser vista... Ainda era vista como alguma coisa relacionada a uma coisa dos gênios, né? Digna de grandes intelectos. Foi no começo do século XX que a criatividade foi começando a ser estudada como um processo. Foi começando a ser estudada como uma metodologia, um processo criativo. E aí, revisitaram todos esses gênios do passado e viram que existia um processo criativo em cada um deles. E, em paralelo a isso, no século XX, com o desenvolvimento da neuromedicina, com o desenvolvimento da própria computação, os processos criativos começaram a ser estudados como processos. E se é um processo e estava na infância ali da computação, tinha gente querendo também sistematizar isso. Então, é muito interessante como a própria história da investigação da criatividade como campo de estudo tem a ver com a investigação da criatividade computacional. Então, o computador, na sua infância, uma das grandes perguntas do Alan Turing, que é o pai da computação, era se os computadores poderiam exibir comportamentos inteligentes, no famoso teste de Turing. Então, esse paralelo, ele é muito comum. Então, enfim, qual que é a definição de criatividade? Brincadeira, frases Albert Einstein que você encontra na internet, mas com certeza não é verdade que ele falou isso. A verdadeira definição é essa aqui. A criatividade é a capacidade de realizar uma produção que seja, ao mesmo tempo, nova e adaptada ao contexto na qual ela se manifesta. Então, essa é uma definição consensual dentro do conceito da psicologia da criatividade. Os maiores estudiosos de criatividade chegaram a um consenso relacionado a isso. Então, é uma produção que parece trivial, mas alguma coisa ao mesmo tempo nova. E adaptada ao contexto é uma coisa muito sutil. E tem essa frase, essa é a verdade, eu chequei, eu ouvi e tal, do Steve Jobs, que fala que a criatividade é conectar coisas. Então, realmente essa noção de que o criativo é aquela pessoa que tem aquela inspiração, é porque vem disso. O criativo acaba vendo algo porque ele conecta as experiências que teve para sintetizar novas coisas. Mas isso também é um processo. Isso é um processo que tem gente tentando simular. Então, falado sobre criatividade, a gente chega na criatividade computacional. E, bom, o que é, afinal, a criatividade computacional? Para falar disso, antes a gente tem que falar o que ela não é. Então, existe um debate no campo da criatividade computacional de se ela é um subtipo da inteligência artificial, então, uma sub-área de inteligência artificial, ou se é uma coisa separada. Muita gente defende que é uma sub-área de inteligência artificial, mas quem diz que não é, fala o seguinte, a inteligência artificial exige, em alguma medida, que exista alguma forma de mensuração relativamente objetiva daquilo que você está fazendo. Então, por exemplo, a inteligência artificial ganha no poker, ganha no jogo de gol, ganha no xadrez, produz um texto que você é relevante e tal. Agora, a criatividade talvez não tenha critérios objetivos para você julgar. Se você coloca um computador para fazer uma obra de arte, qual o critério que você vai falar? Pô, isso aí ficou bonito, legal, criativo. Entra no mesmo debate da própria arte, do que é arte, se a arte é bonito, criativo. Então, há quem separe a criatividade computacional da inteligência artificial por conta disso. Mas, a criatividade computacional, na definição do International Congress of Computational Creativity, que é um congresso que existe desde 2010, de pessoas investigando isso, então, existe uma investigação interessante sobre esse tema, apesar de, no Brasil, isso ser bastante restrito, eu fiz o meu TCC sobre esse tema, minha monografia de conclusão de curso, e foi o terceiro trabalho em português que tinha as palavras-chave criatividade computacional. Então, é uma coisa que está bem na infância, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tem um potencial transformador muito grande. Bom, então, a criatividade computacional é arte, ciência, filosofia e engenharia de sistemas computacionais que exibem comportamentos que um observador não enviesado julgaria ser criativo. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, você está lá ouvindo uma música, vê uma peça de arte, assiste na televisão um anúncio publicitário e pensa, pô, esse negócio, achei criativo, achei legal, achei interessante, e você descobre que aquilo não foi criado por um humano, ou foi criado por um humano cooperando com uma máquina, ou foi criado, talvez, por um sistema computacional, e aí você fala, putz, então, talvez, se um humano não enviesado julgar aquilo como criativo, talvez aquilo realmente seja uma criatividade computacional. Então, tem toda uma formalização e um debate filosófico gigante, que eu não vou abordar muito aqui, mas eu recomendo que vocês procurem, tem referências nesse slide, e eu vou deixar um link para vocês baixarem ele no final, mas, eu vou focar mais nas aplicações práticas, mas o debate filosófico de o que é a criatividade, o que está sendo criativo ali, é bastante relevante. Então, eu vou fazer um apanhado histórico dos estágios de desenvolvimento da criatividade computacional. Na década de 60 e 70, com os primeiros computadores, já teve algumas pessoas criando coisas relacionadas à criatividade computacional. Então, houve a criação de sistemas especialistas, como o Dendral, que eram basicamente sistemas que tentavam... Os cientistas colocavam o domínio de um campo, então, por exemplo, o Dendral foi usado por biólogos, então, os biólogos tentavam colocar nesse sistema o conhecimento atual da biologia para que o sistema especialista conseguisse ter novos insights. Então, já na década de 60, já tinha gente pensando em sistemas especialistas que envolvem um pouco de criatividade. E, na década de 70, foi a primeira edição da Cybernetics Serendipity, que foi o primeiro simpósio, evento de arte generativa e criatividade computacional. Isso ainda na década de 70. Então, era muito exploratório, as pessoas estavam criando robôs e computadores ainda, de forma bem rudimentar, e já estavam... Já tinha gente pensando em como criar arte, música, literatura. Nesse evento, teve um sistema que criava um haiku que rimava, né? Haikus que rimam da literatura japonesa, já nesse evento, na década de 70. Nas décadas de 80 e 90, isso avançou bastante. Então, houve a criação de artefatos pretensamente criativos, indistinguíveis de artefatos criativos feitos por humanos. Um exemplo é o pintor Aaron. Quem aqui já ouviu falar do Aaron? O Aaron foi um pintor criado pelo... Foi um software pintor criado pelo Harold Cohen. E o que ele fazia era ele pintar... Basicamente, o programador ensinou ele a pintar. Mas ele não falava qual quadro ele queria. Ele ensinou técnicas de pintura, mostrou um vasto acervo e falou, agora pinta uma coisa nova. Então, eu vou mostrar para vocês duas imagens. Eu vou querer que... Quem acha que a imagem da esquerda de vocês foi pintada por um robô? Levanta a mão. Quem acha que a imagem da direita foi pintada por um robô? Levanta a mão. Bom, a imagem pintada por um robô foi essa da esquerda, o velho. Então, a maioria de vocês errou. E esse é uma pintura do próprio Aaron. Então, ele... O criador dele ia dormir, apertava um botão... A pintura era feita num quadro de verdade, assim. E o robô ficava pintando. E quando ele acordava de manhã no dia seguinte, a obra de arte estava pronta. Sem um input explícito de como isso seria feito. Só com ensinamento de técnicas de pintura e estratégias de pintura. Nessa palestra, um disclaimer importante que eu não fiz. Eu não vou focar em detalhes de implementação. Mas a gente pode conversar depois sobre isso. Eu vou mostrar mais o estado da arte dessa tecnologia. Bom, nos anos 2000, começou-se a desenvolver esse cenário. Que já tinha... Na década de 90, tinha geração de música, pintura, poesia. Mas ainda faltava uma coisa muito importante para isso ser considerado criativo. Que é a simulação do processo criativo e a explicação do racional e criativo. Então, se você perguntasse lá para o Aaron... Por que você pintou isso aqui? Ele não sabe responder. Ele é um sistema computacional que não está preparado para isso. Mas o estado da arte desse tipo de cenário é isso aqui. Isso aqui é o seguinte. É uma inteligência artificial que lê matérias de um jornal de um determinado dia. Então, você pode alimentar, por exemplo, o Washington Post. Que é o exemplo que está aqui do dia. Ele produz uma poesia sobre as notícias do dia. Como foi o sentimento subjetivo e abstrato das notícias do dia. Então, aqui. Foi um dia de notícias muito violentas e tal. Então, ele fez uma poesia mais tensa e tal. Tem rima, tem estrutura. Mas o diferente disso do que já acontecia para o passado. É que tem um parágrafo em cima. Em que o próprio sistema computacional, a própria inteligência artificial. Explica o porquê que ele tomou essa decisão. Então, ele fala. Teve muita violência. Eu decidi dar uma ênfase nessa frase. Porque ela rima com a outra. Então, o sistema não só produz a peça. Mas explica de forma compreensível para humanos. Em inglês e não em linguagem de máquina. Como isso foi feito. Então, o estado da arte. Aí, a gente já pode começar a debater se isso é criativo. Porque é muito parecido com como o humano faz. De criar uma obra de arte. E depois, falar os sentimentos subjetivos que teve relativo àquela obra. Então, de acordo com o Colton. Que é um dos grandes estudiosos da criatividade computacional. Para um sistema computacional ser criativo. Ele precisa ser habilidoso. Então, ele precisa saber pintar. Saber fazer música. Saber fazer arte. Ele precisa ser apreciativo. Então, ele precisa ter algum jeito de entender o que é a própria arte que ele fez. E apreciar se aquilo é minimamente bom ou ruim. Está dentro do domínio ou está fora. E precisa ser imaginativo. Então, precisa colocar uma coisa relacionada à imaginação. E eu sei que imaginação é um conceito muito amplo. Mas, nesse sentido, ela quer dizer que você consegue colocar coisas de vários domínios diferentes. Dentro daquilo que você está tentando construir. E, bom. Agora, a gente vai focar para alguns exemplos. Exemplos atuais de coisas reais. Porque um ponto bastante importante e relevante, que eu acho. É que a gente tem debatido muito inteligência artificial. Máquinas e automação de trabalhos. Mas, geralmente, o profissional ou trabalho criativo, a pessoa está lá de boa. A criatividade é uma atividade humana. Eu estou tranquilo. Isso não vai chegar até mim. E eu quero tensionar um pouco essa noção. Não estou falando que até os músicos e os criativos e os publicitários vão ser substituídos por robôs. Mas, eu acho que existe uma... A mesma transformação que está acontecendo nas outras áreas. Vai chegar, talvez, com intensidade diferente nessa área de produção criativa. Então, por exemplo, na publicidade. A IBM treinou, ou a Toyota treinou o Watson para escrever títulos e chamadas das suas publicitárias para o seu novo carro. Então, eles estavam lançando um carro super tecnológico com combustível a hidrogênio que não polui. E eles fizeram o seguinte. Eles alimentaram essa inteligência artificial com várias informações sobre o carro. Mostraram várias manchetes e chamadas publicitárias que já tinham sido bem sucedidas no passado. E o que a inteligência artificial fez foi criar novas manchetes, novas chamadas, novos elementos que chamassem a atenção para quem fosse comprar o carro. E aí, disso, a inteligência artificial produz e seleciona. Então, ela produziu dezenas de milhares, selecionou a que ela própria considerou as melhores. E aí, um redator humano foi lá, fez a sua própria seleção e realmente usou isso como o elemento da publicidade. Bom, e... Além disso, a gente tem o chefe Watson. Eu vou mostrar o vídeo pulando para vocês. Que é o seguinte. O que é o que é o que é o que esse sistema faz é o seguinte. É um sistema para gerar receitas de culinária. Então, você coloca um ingrediente, vamos supor, o que tem na minha geladeira? Hoje tem um ovo e um bife de ontem. Você coloca ovo e o bife de ontem e ele vai gerar uma receita com aqueles ingredientes que você colocou. Você pode também deixar o input vazio e só mandar gerar um novo prato. E ele vai gerar uma receita que a própria IBM levou as receitas geradas por esse sistema, para os maiores chefes, Estrela, Michelin e tal. E o pessoal comeu e falou, nossa, isso é muito gostoso e muito criativo essa mistura de ingredientes. Quem é o chefe que fez? E aí tinha sido uma inteligência artificial. Então, o que é considerado criatividade na culinária e na pintura, por exemplo, podem ser coisas bem diferentes. Mas se o artista ou o chefe considerou criativo, é porque realmente tem algum valor ali, né? Nessa mistura dos ingredientes. Eu vou deixar um pouco mais o vídeo para vocês verem. E se vocês verem... Eu não sei se eu vou conseguir voltar para... Tem esse fator surpresa aqui. O que é o fator surpresa? É que o próprio algoritmo tem mecanismos para avaliação. Então, ele avalia sabor, inovação, qualidade do prato e surpresa. Que é assim, o quanto a pessoa vai comer, vai achar aquela mistura surpreendente. Então, o ajuste é ficar gostoso e surpreendente ao mesmo tempo. Mas, bom, a criatividade completamente automatizada parece que está distante ainda. Então, todos esses exemplos são uns sistemas de co-criatividade, humano-máquina. É possível, talvez, vislumbrar ou imaginar uma coisa de um cenário completamente automatizado, mas hoje o que já existe e o que está aqui é essa ideia da criatividade aumentada. É o humano cooperando com um sistema criativo, mas diferente do que acontece hoje. Porque, por exemplo, ninguém considera... Hoje o humano já coopera com uma tecnologia. Na hora que um designer usa o Photoshop, ele está fazendo coisas que seria impossível fazer no papel. E aquilo expandiu o pensamento criativo humano. Mas ninguém considera que o Photoshop é um agente criativo que está ali sendo parceiro criativo da pessoa. O Photoshop é uma ferramenta. A transformação que a gente está vendo é que talvez essas tecnologias não sejam apenas ferramentas, mas sim sistemas de co-criação entre humanos e máquinas. Para isso, um exemplo de uma coisa que já existe como essa, é um sistema que permite que você construa, co-cria apresentações de slide. E aí Amém. Além disso, a gente tem técnicas relacionadas à criatividade computacional também na questão de transferência de estilo, que é uma coisa que pode parecer um pouco trivial, mas já é uma coisa, só isso aqui, que é você pegar um input, falar, coloca esse input nesse estilo, e aí ele sai desse jeito, e aí você pode fazer, você pode tanto ceder o estilo quanto o input, e ele aprende a fazer e copia o estilo, isso já é uma técnica muito refinada, rebuscada, porque muito da arte é isso, é transferência de estilo e transferência de cenários entre um panorama e outro, mas isso, se a gente começar a conectar todos esses pontos que eu fui mostrando, isso vai gerando um cenário em que, por exemplo, um publicitário, porque a transferência de estilo pode acontecer não só para imagem, como também para texto, também para vídeo, então, todo esse cenário, ele consegue tensionar, se você pensar na combinação das tecnologias, o formato que a gente está vendo hoje, eu vou mostrar mais para frente como isso pode acontecer. Outro exemplo bastante interessante, tem a ver até com aquele bot que eu mostrei no começo para vocês, é um sistema de colorização automática de imagens e vídeos, que ele colore de forma automática, mas o humano pode dar um guia falando, pô, na real esse pedaço aqui era de outra cor, porque o mesmo preto e branco pode ser muitas imagens e é uma informação incompleta, então a máquina nunca vai conseguir adivinhar 100% de certeza, mas ela pode dar um chute educado e o humano apenas fazer a correção, e isso, para quem mexe com colorização de imagem, é uma revolução mesmo em como isso é feito, porque as técnicas são desde pixel a pixel até cenários semi-automatizados, mas nada nesse nível completamente automático. E nisso as aplicações já estão começando a ir para níveis bastante interessantes, por exemplo, você combinar a roupa, então você faz um inventário do seu armário, aí você fala, pô, eu quero sair com esse vestido, e ele automaticamente monta uma combinação criativa e ao mesmo tempo considerada relevante do ponto de vista de moda. Então é uma questão de criatividade, alguém vai te olhar e vai falar, nossa, amei a sua combinação, achei muito diferente de criativo, mas ao mesmo tempo a pessoa não vai achar estranho, ela vai achar que combina, que faz sentido. Então isso é um cenário também bastante relevante desse ponto. E também a gente tem a cocriação em tempo real, humano, máquina, por exemplo, um terceiro braço para um baterista. Então você pode pensar no cenário em que o baterista está fazendo a batida dele, e esse terceiro braço não está sendo controlado pelo baterista, ele está acompanhando o ritmo e tal, e você pode até configurar alguns parâmetros, mas a ideia é que ele seja um parceiro. Então do mesmo jeito que você pode tocar a bateria você e um amigo, tipo um beat, um desafio, um toca, o outro tenta copiar o estilo, e os dois estão produzindo uma música juntos, a ideia é similar, só que o seu amigo é um braço robótico, que toca a bateria com você, e que não necessariamente você está controlando os movimentos dele como um terceiro braço seu, mas sim ele está sendo um parceiro, um companion. E aí, quem aqui é da área de publicidade ou comunicação? Ah, legal. Então eu vou mostrar agora para vocês um cenário que, combinando com isso que eu já mostrei, tem bastante impacto e relevância na profissão do comunicador, que é a minha profissão também. O Dynamic Creative Optimization, que são basicamente cenários para você construir ads e campanhas que se ajustam automaticamente ao contexto e ao cenário que está sendo colocado. Então, por exemplo, se está chovendo, ele vai mostrar um anúncio de roupa mais de frio ou de capa de inverno e tal, porque está chovendo. Então ele pega dados do ambiente e monta automaticamente. O designer mesmo pode, por exemplo, montar o padrão, ele monta a identidade visual, então é como se ele montasse o manual de identidade visual, mas depois disso o sistema toma conta e consegue produzir mais ou menos do mesmo jeito que um designer sênior produz um manual de marca e os designers juniors reproduzem e replicam. Esse trabalho do designer júnior já está começando a ser pensado e flexibilizado para ser usado também com automação e com máquinas de aplicar estilos. E se a gente combinar isso com a geração de headlines, por exemplo, que é uma coisa que eu ainda não vi sendo feita, mas se a gente pensar, pô, se a Toyota fez isso, na hora que você combina, você pode fazer um teste, né? Você imagina só um cenário em que tem isso aqui e você faz um sistema computacional gerar 700 call to action diferentes. E aí você manda isso para uma base de 10 usuários para cada... Então, 7 mil usuários. 10 usuários para cada call to action. E aí você vê qual foi o que teve maior engajamento e aí você transforma aquela headline na headline que vai para um milhão de usuários, por exemplo. Então, são cenários de automação do trabalho publicitário que a gente consegue vislumbrar. Como esse, tem vários outros e daqui a pouco eu vou abrir para perguntas para a gente poder debater juntos. Mas é um tensionamento, eu acho, e uma inovação que são bastante importantes e relevantes para o cenário que a gente está vendo. Aqui tem alguns exemplos interativos que vocês podem navegar. Então, se vocês tiverem interesse, esse creative.ai.net tem vários exemplos de sistemas de navegação nesse sentido. E eu vou compartilhar com vocês o slide todo. Então, os links vão ser clicáveis e tudo. Bom, algumas referências também. Tem um curso online que chama Arte Generativa e Criatividade Computacional na plataforma de curso online Cadence. É uma plataforma que tem vários outros cursos de arte interativa. Recomendo muito fazer. Ele é de graça para assistir às aulas, mas para participar dos exercícios você tem que pagar uma taxa. Acho que é 20 dólares. E aí você consegue participar dos exercícios e usar os fóruns. Tem esse artigo no Medium que fala sobre o panorama da criatividade computacional e nessa escala potencial que ela pode ter. Tem o meu TCC, fazendo um jabazinho sobre criatividade computacional. Tem um debate em vídeo no World Science Festival que é muito bom também. São panelistas muito competentes falando sobre o assunto. E, bom, aí além disso, eu acho que um curso importante para a gente que está, que às vezes se sente em conflito com essas novas mudanças, será que eu vou conseguir me adaptar para esse cenário diferente com as minhas habilidades. Eu recomendo muito. Eu também tive essa dificuldade e eu fiz esse curso Aprendendo a Aprender. Inclusive, minha palestra na Campus o ano passado foi sobre esse tema. Dá para recuperar também. Quem quiser fazer esse curso é muito legal. E, bom, eu vou deixar o link aqui dessa apresentação para vocês baixarem. Esse é o meu site, apolinar.io barra cpbr12. Se vocês entrarem, vai dar para baixar o PDF dessa mesma apresentação aqui. Só os vídeos que não vão estar embedados, mas tem o link para o YouTube embaixo. É isso. Agora eu quero conversar com vocês. Eu vou abrir para perguntas. Abrir para perguntas? Acho que estão vindo com o microfone. Oi, oi, tudo bem? Patrícia aqui falando. Eu gostaria de saber se você tem exemplos, assim, aqui no Brasil, né? Você mostrou vários vídeos gringos e tal, essa tecnologia vinda de fora. Mas os meios de comunicação, isso aí já está circulando aqui ou é totalmente novo isso? Não chegou, a gente não tem acesso a isso de forma fácil. Então, isso no Brasil, até onde eu fui, eu fui bastante fundo, está superficial. Então, assim, existem alguns experimentos, existem algumas pessoas tentando. Eu, inclusive, estou fomentando isso. O meu trabalho de consultor para agência de comunicação, publicidade, envolve colocar esse tipo de pensamento, automatização, colocar inteligência artificial, pensar em como colocar os processos de criatividade computacional dentro. É um pouco do meu trabalho pessoal tentar fomentar isso, conectando as áreas de tecnologia e comunicação. Mas, realmente, de exemplo prático, assim, um case do Brasil de criatividade computacional, se alguém tiver, me manda, porque eu também não conheço. Ia ser muito bom conhecer e saber quem está por trás para somar forças. inclusive, eu ia comentar no final, mas acho que não tem problema comentar agora, que eu estou querendo montar um grupo de estudos sobre isso. Então, quem quiser pegar o meu contato no último slide, acho que eu posso... Todo mundo já anotou isso aqui? Eu vou deixar aqui o meu contato. Quem quiser pegar também, me adicionar no Facebook ou mandar um e-mail, eu estou querendo montar um grupo de estudos para esse tema aqui no Brasil. para quem... Eita, estou editando tudo. Para quem quiser fazer esse... Para quem quiser ajudar a desenvolver isso no Brasil também. E quem tem... Quem quer... Quem tiver aí. Tem os meus contatos. E para quem quiser também conversar sobre academia, pesquisa, contato profissional, se quiser marcar uma conversa para a gente ver o que dá para fazer. é tranquilo, mas realmente são exemplos no Brasil que eu ainda gostaria de ver. Eu estou... E tem... Eu tenho projetos também de criatividade computacional para mestrado e para o trabalho, mas ainda são muito iniciais, então nem dá para compartilhar. Mas em breve vai ter novidades aí. mais perguntas? Mais perguntas? Meu nome é José e a minha pergunta é um... Diria até que um pouco mais técnica. Eu vejo muito que a área de AI é uma das áreas mais criativas. Alguém vai me bater para falar isso, mas é uma das áreas mais criativas da computação porque não existe certo, não existe errado. Eu gosto de falar que AI é arte, porque não tem a maneira certa de fazer e se talvez se você mudar uma coisinha, você vai gerar uma coisa completamente nova que vai virar um campo novo. E, enfim, eu queria saber da tua visão das redes que geram conteúdo, geram imagens, não só as redes mais padrões, sabe? Mas as redes que estão sendo trabalhadas no sentido de gerar imagens. Tá. Bom, isso que você trouxe é bem relevante, eu acho que existe criatividade em todos os campos profissionais, e a programação não está de fora, inclusive a criação de inteligências artificiais para fins criativos ou não, então às vezes você está fazendo uma inteligência artificial para ajudar a fazer, sei lá, para perfurar postos de petróleo de forma mais eficiente, você fez um algoritmo, usou um deep learning lá e conseguiu isso. Às vezes o output não tem nada criativo, você só quer mais petróleo, mas o processo de pensamento que o programador teve que ter para construir isso pode ser criativo. Então, eu acho que essa criatividade do programador também é relevante, mas não é a mesma coisa do output, ou seja, do artefato produzido ser criativo. Com relação a essa questão também, uma outra questão que sempre aparece é a seguinte, beleza, mas na criatividade computacional, quem é criativo? É o robô? É a inteligência artificial? Ou é o programador que fez? Será que não é o programador que foi criativo e a máquina só obedeceu? Mas dentro do contexto da criatividade computacional, um dos pontos é que justamente a máquina precisa ter algum nível de autonomia. Então, o programador funciona mais como um professor do que como efetivamente alguém que deu todas as instruções. Então, ele ensina, esses são os estilos de arte que existem, isso é o que dá para pintar, é assim que você usa um pincel e produz uma coisa aí. E aí, nesse sentido, quem está, talvez existe o debate de que talvez quem está sendo criativo seja o próprio sistema computacional. Mas, em relação aos sistemas de geração de imagem em si, tem diversos, né? A gente tem, desde análise de parametrização, a gente tem, sim, desde redes neurais adversariais, enfim, tem uma gama muito grande de formas de implementar isso, né? E, na verdade, não tem uma coisa muito unificada. No campo da criatividade computacional, está menos restrita a framework, a linguagem, e mais, então, o programador tem a liberdade para ser criativo no sentido de qual framework ele vai usar para resolver o problema. Mas, cada um desses exemplos aqui, que eu mostrei, tem uma implementação completamente diferente da outra. Ajudou? Respondeu? top, top. Oi, primeiro, parabéns pela palestra, muito interessante, viu? Você falou também da parte de pesquisa, você fez aí o seu TCC, você sabe me dizer a quem em São Paulo, no Brasil, está olhando para esse tema com mais profundidade entre os pesquisadores aqui? tá, então, hoje no Brasil, existe um trabalho de doutorado lá da UNB, Universidade de Brasília, que é inclusive onde eu moro, que fez um sistema que envolveu criatividade computacional, embora esse tema não fosse diretamente relacionado, e é o único pesquisador brasileiro que eu conheço que faz isso. eu posso te passar depois, eu não tenho de cabeça o nome decorado, mas eu te passo depois certinho quem é, e aí, mas hoje, eu não, é realmente, na academia brasileira, é uma área que está bastante na fronteira ali do conhecimento, é uma coisa que está sendo construída agora, eu estou almejando um mestrado para avançar nessa área na academia também, mas ainda é um cenário que está na sua infância mesmo. Primeiramente, parabéns pela palestra aí. Obrigado. E eu tenho uma dúvida assim, partindo do princípio que a máquina, ela vai precisar, qualquer e ela, vai pegar parâmetros de coisas que já existem para criar algo, pensando assim, por esse ponto de vista, você acha que a máquina, ela copia algo os próximos do que já existe ou ela está criando, ela pode criar algo completamente inexistente? Tá, essa pergunta envolve a questão de você pensar domínios criativos, né, porque, eu acho que dá para a gente fazer essa mesma pergunta para um ser humano, né, um humano, na hora que ele está criando, ele cria uma coisa 100% do nada ou ele usa as coisas que ele já conhece, que ele já aprendeu, as referências que ele tem para combinar de um jeito que ninguém combinou antes e criar uma coisa que a gente considera nova, né, se a gente achar que existe uma possibilidade do ser humano criar uma coisa absolutamente do nada, que para mim é um pouco estranho, por exemplo, você precisa ter vários bases, vários pressupostos, desde a linguagem até as referências, experiências que teve na vida, experiência subjetiva, e de fato isso, a máquina não pode, pelo menos ainda hoje, não pode ter, tipo, ficou triste e porque ficou triste teve uma inspiração criativa, eu acho que isso é um domínio que ainda está no campo mais humano, mas essa questão de criar algo completamente novo sem ter inspiração em outras bases, eu não sei se o humano faz assim, por exemplo, também, a minha dúvida, porque existe uma série que chama Everything's a Remix, que mostra, não sei se você já viu, eu recomendo, é uma série de vídeos, que mostra como a criação humana e os cenários de criatividade sempre se constroem nas bases do que já existia antes, na pintura, na arquitetura, na escultura, você sempre, mesmo aquele considerado mais criativo, tem suas bases, suas referências, bebe de algumas fontes e através de uma combinação até de a criação de um novo campo, ele vai para um caminho completamente diferente e produz uma coisa completamente nova, mas ainda assim aquela coisa completamente nova é feita de coisas que existem, desde, sei lá, materiais físicos e átomos até coisas mais intangíveis, tipo, ah, o cara usou uma referência do estilo tal e criou uma coisa nova, mas ainda assim a coisa nova em algum nível vai ter elementos de coisas que já existem e por causa disso é possível você pensar nessa mesma conexão para você tentar construir isso com uma máquina. É um debate muito importante e, assim, não é consenso que o que uma inteligência dessa produz é de fato criativo, isso não é consenso, existe quem acha que não é e não tem como ser, mas tem gente que não está se importando com o debate filosófico e está produzindo um monte de coisa, então essa tensão que pode chegar no mercado de trabalho e pode chegar no cenário de artes é relevante, eu acho, para a gente debater, conhecer e discutir e, na paralela, o debate filosófico de é criativo, não é, está criando do zero ou está copiando, também está acontecendo e é bem importante, a gente pode conversar mais disso depois também, eu vou ficar aqui, quem quiser trocar ideia quando acabar meu tempo que faltam quatro minutos, mas tem mais perguntas ainda dá tempo. Não? Bom, se alguém tiver alguma pergunta, eu ainda tenho quatro minutos aqui, se ninguém tiver, eu vou falar um pouco de uma pergunta que eu recebi de um amigo meu pela internet, que ele perguntou sobre a área de arquitetura, o que que esse tipo de transformação poderia ocorrer na arquitetura, né? E, bom, os arquitetos têm um trabalho criativo bastante relevante, né? Então, certamente, já existem cenários de geração em alto nível de cenários arquitetônicos. O que isso quer dizer? A mesma demanda que uma pessoa pede para um arquiteto, por exemplo, você chega e fala, eu quero uma casa no estilo tal, com duas, com três quartos e um sobrado e ele precisa ter uma, ser um estilo mais clássico, não sei o que lá. Então, o cliente do arquiteto faz um pedido em linguagem natural e é possível imaginar, e já tem alguns exemplos disso feito, principalmente para formar layouts para impressão de casas em 3D, de como você pode gerar o projeto arquitetônico de forma semi-automatizada. Por que semi-automatizada? Porque um arquiteto de fato foi lá ou vários arquitetos, um time de arquitetos de uma startup de arquitetura computacional, por exemplo, trabalha o dia, todos os dias lá, então o trabalho do arquiteto não morre. mas o dia-a-dia talvez não precise do arquiteto para você fazer o trabalho do dia-a-dia, você pode usar, do mesmo jeito, é um sistema análogo com a tradução. Quando o Google Tradutor está avançando cada vez mais, a gente acha que vai chegar um momento em que a tradução vai ficar praticamente natural. Há quem acredite que isso vai acontecer e a gente tem algumas pistas fortes de que isso está acontecendo. Mas ainda assim vai precisar de tradutores. Por quê? Porque a linguagem é dinâmica, a linguagem muda o tempo inteiro. Então vai precisar de input de gente que pensa em tradução para atualizar isso, mas vai ser uma fração muito pequena da força de trabalho que são os tradutores que trabalham nos sistemas de automação. E do mesmo jeito a gente pode pensar isso em algumas outras profissões criativas, em que são criativas mas também são funcionais, no sentido de que você está produzindo algo, não é a arte pela arte. Acho que a arte pela arte ainda sempre vai ter humanos produzindo, mas na hora que você tem um trabalho que é considerado criativo mas também é funcional, tem incentivos para as pessoas tentarem aplicar essas técnicas. Então eu acho que as áreas criativas da publicidade, arquitetura, design, vão provavelmente passar pelas mesmas transformações que todas as outras áreas que a gente está vendo e que a gente vê aqui nesse evento e em várias outras, no direito e inteligência artificial automatizando processos. eu acho que é a hora da gente que é profissional criativo começar a se preocupar e ir atrás de fomentar isso e ser as lideranças disso daqui para frente para que a gente possa estar na vanguarda e não ser pego de surpresa. É isso, gente. Muito obrigado. Obrigada.